Eu faço aqui na mesa do Secretário de Cultura do Policiano, na verdade, senhor, vem pra cá, senhor, por favor. E... vamos passar a palavra para o senhor? O Nicospatinho pode ser lindo, que ele seguiu. Não, é, ser breve, né, João, já falou tudo, né, de muita propriedade, já tá aqui há muito mais tempo, muito mais tempo que eu tô conhecendo bem a história do salão da cidade. Queria agradecer a presença de todos, hoje é só, a gente tá ouvindo o nosso primeiro bate-papo, né, pra amanhã a gente poder fazer a coisa maior. E agradecer a todos vocês que estão nesse momento de reconstrução da cidade, quando a gente tem que pensar alternativas pra mesmo a pau pra lá na cidade. E agradecer ao nosso presidente da fronteira, e a gente sabe que é onde muito, como o Paulo Sá, o Paulo Sá, tem muita coisa pra resolver no Rio. O carnaval do Rio também não manda mais mil maravilhas, né, pela luta deles em lançadas, de, de, dos presidentes, de estarem em busca também, de tentar vermelhizar suas agoniações. Então, agradecer pela presença do nosso presidente da fronteira, tá bom? E parabenizar a todos vocês, pela vinda aqui ao CARES, pra gente discutir o carnaval, pra deixar vocês ter uma parada. Aplausos